Fala seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Galera, ranking dos youtubers galera, é isso mesmo O ranking feito pelo Cartola PFC desde o ano passado de forma correta né Pegando os dados realmente dos times Um ranking realmente feito de coração pra vocês né Terminou o primeiro turno né pessoal E eu tenho a honra de dizer que o time da Live Zord Games foi o grande campeão do primeiro turno né O campeão simbólico né Então vamos agradecer, muito obrigado O time da Live realmente que tá numa fase excepcional né Tá entre os mil melhores do Nacional Já esteve entre os 500 melhores Deu até uma caidinha mas tenho certeza que vai recuperar E agora conquista o título simbólico aí É muito importante realmente né E eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou o ranking no primeiro turno Lembrando que vocês tem acesso a tudo isso no link que vai tá na descrição Então no link você tem o site do Cartola PFC Que não é somente o ranking tá galera Eles tem notícias, tem muita coisa bacana E claro também o link que vai direto pro ranking Pra quem tiver interesse realmente em ver o ranking, beleza? Então já peço a você pra deixar o like Se inscreva no canal se não for inscrito E é isso aí, bora lá que eu vou mostrar o ranking pessoal Então tá aí pessoal, ranking dos youtubers rodada 19 Fala parça, veja nosso ranking Parabéns ao time da LiveZord Games por faturar o título do primeiro turno Os três primeiros times foram Time da LiveZord Games, Cartola Kleber Sports e Cartola do Sevin No entanto há muito campeonato pela frente E o segundo turno pro médio Boa sorte a todos da comunidade Não deixe de apoiar seu youtuber favorito Aí a gente clica aqui Vamos direto para o ranking Então tá aí pessoal, o time da LiveZord Games terminou o primeiro turno com 1651.40 Em segundo lugar o Cartola Kleber Sports 1616.60 Em terceiro lugar a Cartola do Sevin 1601.40 Em quarto lugar Leões do Cartola Bruneiras 1594.10 Em quinto o Canal Cartola Atradicas do John Lennon 1550 Em sexto o Fabinho FC, grande Fabinho Tamo junto meu amigo 1548.40 Em sétimo o Futimita FC 1536.50 Em oitavo o Universidade do Cartola 1532.90 Em nono o Superdicas Cartola FC do Supertouro 1529.80 Italo News em décimo 1521.90 Em décimo primeiro o Boleiragem 1520.70 Em décimo segundo o Esquadrão Elite do Cartola Evolution 1520.40 Canal do Grelo 1519.20 Betim Gamer 1511 em décimo quarto Décimo quinto o Felipe R.Gamer 1510.00 O Blaugren AFC 1506.00 Em décimo sétimo o Paulo Braga com o Medellín RJ 1499.40 Em décimo oitavo o Menino Extremos Matheus Z. 1498.90 Em décimo nono o Guru do Cartola time da Gurusada 1494.00 Em vigésimo Brasileiros e Cartoleiros FC 1492.00 Então tem muita gente aqui. Tem dicas do Cartola. Seleção VM10FC.00 Canal Cartolata Cris. Nosso Cartola. Cartola em destaque. Cartola Carton Brasil. Cartoleiros Gazeta do Povo. Lembrando que o Cartola PFC.00 Vai continuar com o ranking no segundo turno. Eu ainda não conversei com eles para ver se vai ter um ranking exclusivo do segundo turno. Mas normalmente eles faziam assim. Eles fazem o ranking do segundo turno. E o ranking em geral. O segundo turno principalmente se for sedicionar muita gente. Eu acho que não vai ser o caso. Porque praticamente todo mundo que pediu para ser adicionado foi adicionado. Então acredito que vai manter somente o ranking. Mas de qualquer forma. Fica aqui os meus parabéns realmente para o pessoal do Cartola PFC. Que não ganha nada com isso. Galera eles fazem isso de forma totalmente gratuita. Então a única coisa que eles pedem realmente é para você ir no site deles. Dar uma conferida. Que tem muita coisa bacana. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. O vídeo do ranking é um vídeo mais curto. Todo mundo sabe. Tamo junto. Lembrando que sexta-feira tem montagem do time da live. Vamos para cima. Segundo turno aí com tudo aí. Vamos tentar manter a ponta aí com certeza. Terminar esse ano bem. Beleza? Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela moral de sempre. Valeu. Falou. Vamos mitar. Até mais.